Primeiro queremos agradecer, um sentimento de gratidão, à VATEM, que é a Associação dos Italianos, que são parentes e amigos do nosso servo de Deus, Padre Luiz Cecchim. Queremos agradecer à Confederação Episcopal Italiana e agradecer a todos os benfeitores daqui do nosso Instituto, Padre Luiz Cecchim, no passado, nosso Centro de Formação de Menores. Essa semente que Padre Luiz plantou lá atrás, há 53 anos, continua germinando, continua brotando, continua trazendo grandes frutos para a sociedade limoerense. Hoje a gente participa da retomada do laboratório de tornearia mecânica, onde aqui muitos limoerenses, jovens, crianças, aprenderam não só na tornearia mecânica, mas em todos os cursos profissionalizantes que Padre Luiz, há 53 anos atrás, plantou essa semente. Então a gente dizer, a gente constatar, a gente vir aqui na qualidade de prefeito, de acompanhar todo esse trabalho de evolução, que o Instituto Padre Luiz Cecchim, ele cresce a olhos vistos, é muito importante, porque está com um olhar voltado para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, e inclusive para os idosos. Então é importante que o poder público esteja irmanado, como estamos fazendo uma grande parceria administrativa com esse Instituto. O Instituto Padre Luiz Cecchim realmente transborda os limites da nossa cidade, trazendo parcerias, trazendo projetos. Agora mesmo foi anunciado um projeto importante com a Alemanha, com o consulado da Alemanha e o município. A gestão pública, ela também participa dessa grande parceria, porque está com um olhar voltado para as nossas famílias. Então eu vim aqui, pessoalmente, com toda a equipe de secretários, prestar a solidariedade e dizer cada vez mais que as parcerias com o Instituto Padre Luiz Cecchim, com as ações sociais, o desenvolvimento social que é desenvolvido aqui no Instituto, possam cada vez mais serem realizadas com brilhantismo e com competência. Legenda Adriana Zanotto